Música Um terço de toda a comida produzida no mundo vai para o lixo. O Brasil está entre os dez países com mais desperdício. O nosso país tem quase 3 milhões e meio de habitantes em situação de insegurança alimentar. Quais as possibilidades de reverter essa situação? De 30 a 50% da produção é praticamente jogada fora logo após a colheita. Junto com os alimentos, perdem-se a energia, mão de obra, água, produtos envolvidos na sua produção e descarte. Pura falta de gestão. Felizmente, algumas iniciativas estão na contramão dessas estatísticas. No Brasil, existe o Mesa Brasil Sesc e aqui no Rio Grande do Sul, essa iniciativa atinge Porto Alegre, região metropolitana, região central e o Vale do Toquari. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho do Mesa Brasil Sesc. São sete unidades no Estado, com abrangência em mais de 40 municípios. O projeto atua como uma rede de solidariedade que integra doadores, instituições sociais e voluntários. O Mesa Brasil Sesc foi criado em 2003 para evitar que muitos alimentos sejam jogados fora. A gente tinha dificuldade para o destino desses produtos que não tem condições de comercial, mas tem condições excelentes de consumo. E há dois anos a gente teve a sorte e a graça de receber o projeto do Sesc Brasil. O programa começa com os doadores de alimentos ou serviços, que pode ser pessoa física ou jurídica. Geralmente, são empresas que trabalham com alimentos, supermercados, padarias, fruteiras. Ou empresas de logísticas, postos de combustíveis, voluntários. Aqui, uma grande empresa distribuidora de alimentos encontrou uma forma de destinar boa quantidade de alimentos que não pode ser comercializada. O critério é automático. A gente já tem uma programação mensal, semanal, onde eles passam em um determinado horário, já pré-agendado conosco. E aí a nossa operação é toda feita nesse circuito. Dentro desse horário, a gente já sabe que o caminhão chega para retirar esses produtos e dar o destino correto, que é o grande elo dessa parceria. A ideia é evitar que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam jogados no lixo. Depois da triagem a que passam, como ocorre neste ambiente, os alimentos são encaminhados a entidades sociais cadastradas e monitoradas pelo programa. Quantas vezes vocês carregam na semana para o Mesa Brasil? Assim, na semana, em torno de cinco dias da semana, diariamente. Todos os dias? Todos os dias, praticamente. Então, dá em torno de 150 a 200 quilos diários de doações que a gente faz por Mesa Brasil. É uma parceria muito forte que a gente tem. Estou vendo hoje que o caminhão vai quase cheio. É sempre assim? Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Quase que diariamente, praticamente. Quais os produtos que são encaminhados assim? Varia muito? Em época de estação tem um produto que predomina? Geralmente, assim, no inverno é mais legumes e verão mais frutas, porque legumes é predominante bastante do inverno. Então, também bem variada a nossa gama de produtos para a doação. 1% de toda a produção que passa por esse depósito é destinada a entidades sócias cadastradas no programa. A empresa de São Paulo começou a integrar o projeto com o Sesc aqui pelo Sul. A matriz em São Paulo agora tem movimentação ainda maior. A iniciativa da Benassi com o Mesa Brasil Sesc começou aqui no Sul e depois se expandiu para outras partes do país. Como é que foi recebida lá em São Paulo, por exemplo? Foi um susto, né? A gente recebeu o proprietário da empresa, os donos da empresa aqui, numa visita comum. E quando chegou, eles olharam de forma sem preparo nenhum, parecia montagem, mas não foi. Ele viu o caminhão do Sesc Brasil chegando. Ele falou, mas isso daí não é distribuidor, é um órgão muito competente do grande renome nacional, inclusive lá em São Paulo, e você tem isso daqui e nós não temos lá. E aí surgiu a ideia de ser feito o mesmo projeto lá em São Paulo e está acontecendo lá hoje. Em nível global, a quantidade de comida que vai fora é suficiente para alimentar mais que o dobro de pessoas que hoje sofrem com a falta de alimentos. O programa Mesa Brasil garante o transporte dos alimentos até as instituições e ainda o acompanhamento sobre a qualidade e a segurança alimentar. Como foi o trabalho realizado aqui? Que atividade foi essa? Esse foi o fechamento do projeto para trabalhar a interdisciplinaridade do serviço social e nutrição das ações educativas do programa Mesa Brasil. Antes as ações eram pontuais e agora nós começamos a fazer de maneira continuada. Então hoje foi o fechamento do trabalho, depois de um mês todo dentro da instituição, trabalhando os eixos do Mesa Brasil, que é sustentabilidade, nutrição e cidadania. Na questão da nutrição, gente. Além das orientações nutricionais, o público atendido pelo projeto acompanha um debate sobre sustentabilidade e cidadania. A gente conheceu um contexto na instituição, que normalmente a gente tinha o olhar de um dia na instituição e a gente não conseguia ver um todo. Aqui a gente teve a participação dos professores, teve dos alunos e para eles contribuiu também bastante. Até com o falar deles, das próprias falas deles, eles falaram que gostaram, que são coisas que vão levar para a vida. Eles descreveram isso para nós. Então, tanto na parte da alimentação quanto do serviço social, contribuiu porque a gente trabalhou em conjunto. Então, cada um teve um olhar diferente e para eles foi gratificante também. Principalmente o aproveitamento integral, como eles recebem doações do programa, então a gente quis trabalhar a forma deles aproveitarem melhor os alimentos, receitas com dicas. A gente montou um livro de receita especialmente com as especialidades da turma e a gente falou um pouco sobre a alimentação no geral, sobre o que eles estão comendo, alimentos processados, não processados. A gente fez uma dinâmica também no supermercado para eles verem o que eles estão consumindo. E uma parte dos alimentos que saiu da distribuidora veio para a zona norte de Porto Alegre, na instituição do Clube de Mães Bárbara Maix. Aqui, uma das nutricionistas do Mesa Brasil, a Ana Carolina, vai nos explicar agora o que destino, como é que orientação que vocês dão a entidades como esta. Sim, nós trabalhamos com as entidades sociais que são cadastradas no nosso programa. Com ações educativas, a gente trabalha com quatro pilares, nutrição, ação social e cidadania, gestão e sustentabilidade. Hoje, nós fizemos uma atividade voltada para nutrição e para ação social, trabalhando com essas crianças que são atendidas aqui na instituição, junto com as doações que elas recebem. Nós trazemos doações de alimentos de onde sobra e trazemos para onde falta. Até o final do mês de abril, em Porto Alegre, foram atendidas quase 50 mil pessoas através do programa Mesa Brasil, que teve 146 doadores. Aqui, na zona leste da capital, no Clube de Mães Bárbara Maikes, que atende 236 crianças e jovens, podemos ver de perto como o programa é realizado. Uma das atribuições, um dos requisitos, melhor, para uma entidade participar do Mesa Brasil é que eles recebam essa orientação e estejam abertos para que façam esse reaproveitamento dos alimentos. Como é que é feito numa entidade como essa, que atende basicamente jovens? Sim, a gente faz oficinas com os educadores, a gente auxilia os merendeiros, a dirigente também. Como utilizar esses alimentos integralmente? Como as nossas doações não serão 100% para a alimentação dessas crianças, Então, a gente estimula que eles utilizem toda a parte do alimento, tudo o que dê para utilizar. Porque hoje, no Brasil, o nosso lixo é muito mais nutritivo do que o que a gente acaba consumindo. Para a minha vida, a gente vai levar sempre. A gente vai lembrar de cada história, da questão de como a gente pode trabalhar com diversos grupos, com diversas pessoas de diferentes tipos. Em cada instituição que a gente teve, era um olhar diferente. Aqui, eles eram mais quietinhos, não era tanto de falar, se expressavam mais na escrita. Então, para a gente levar para a vida. Não posso trabalhar de uma mesma forma com determinada pessoa. O programa Mesa Brasil vem somar aos demais projetos desenvolvidos em instituições como o Clube de Mães Débora Maix. Nesta entidade, por exemplo, além das atividades oferecidas a jovens e crianças, o trabalho com mulheres se destaca. Somente neste semestre, 45 mulheres estão sendo atendidas. Tem uma oficina de padaria que a gente também aproveita, reaproveita, né, todos os materiais recebidos de lá. Então, e a capacitação também é boa, porque ela sempre vem oxigenar, vem as estagiárias, oxigena com as que estão aqui, ou existe, na verdade, uma grande troca entre a experiência e coisas novas. A instituição sobrevive de doações e de recursos vindos através de projetos da Prefeitura. A interação com o SESC torna-se importante para capacitar e conscientizar adultos e jovens sobre a melhor utilização dos alimentos. Todas as ações que a gente consegue fazer, elas complementam o nosso trabalho, elas qualificam o nosso trabalho, né. A gente tem um trabalho diferenciado porque a gente se capacita, porque a gente se mobiliza, porque a gente troca, porque a gente pergunta. Então, todo esse movimento, tanto do SESC, quanto de outros, né, do Mesa Brasil, quanto de outros parceiros, né, que se identificam com a nossa casa, tudo isso enriquece e qualifica e, na verdade, quem é o maior beneficiário são os nossos usuários, né. O desperdício de alimentos deve ser reduzido ao máximo e não só no Brasil. E programas como o Mesa Brasil SESC estão aí para mostrar que isto é possível, unindo forças de vários lados e valorizando, acima de tudo, projetos que priorizam o desenvolvimento humano. Legenda Adriana Zanotto